Gente, acabaram de tocar aqui em casa, olha, chegou esse pacote aqui enorme, nome vino.com, eu não sei quem mandou, deixa eu ver aqui, amor, você vai ter que me ajudar, é mimo? Vai, olha que lindo! Caraca, que maravilha, olha, abre aqui a lateral, olha gente, vinho toscano, olha, olha, fatoria de bar, olha gente, que maravilha! E acabei de confirmar, gente, olha esse presentão maravilhoso, veio da Carol, da Ícaro Estúdio e Cidadania, é uma parceria que nós temos já, já tem um ano já, e eu fico muito feliz porque temos muito feedback positivo com a empresa, então, muito obrigada Ícaro Estúdio, e se você, seguidor aí, tem interesse em fazer o teu processo de cidadania, fale com a Ícaro Estúdio, você pode fazer o teu processo até mesmo estando no Brasil. Para maiores informações, eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo do box de informações. E bom dia, gente, mais um sábado começando por aqui, já tá amanhecendo, hein? Deixa eu mostrar aqui a Birba. Birba, você já veio pra cá, gente, ela dorme na casa dela, e quando é umas 5 e pouco da manhã, ela vem pra cá. Aí, ela vem, deita aqui, passa o dia aqui, volta pra almoçar, e depois ela retorna pra cá. Não sei porquê, né, Birba? É, Birbeta? Tchau, Cucholina! É? Aí, eu já fiquei em contato com a dona dela, né? A dona dela sabe que quando ela tá na rua, ela tá aqui. Vai, Ale, pode acariciar. E te chamar, minha tita? Por que você tá assim hoje? Porque você tá muito bonitinha, de ontem. Ela quer dar patinha. Quer dar patinha. Amor, vamos entrar que tá frio. Olha o tempo, gente. Olha o tempo hoje. Ali, tem que tá mais ou menos, mas aqui, ó, pra trás, ó. Tá assim. E, gente, acabei de deixar a Alessia na escola. Tô voltando pra casa agora. O Domênico ontem fez o teste. Finalmente é negativo. Então, hoje ele já pode sair. E hoje ele volta a trabalhar. Eu tô um pouquinho melhor. Ainda tô com tosse. Mas tá todo mundo assim, viu, gente? Frio. E aí, nós precisamos hoje dar uma voltinha pra ver colchão. Preciso trocar o colchão lá de casa. Porque chegou naquela fase que começa a dar dor nas costas. E o meu colchão, ele é do Ikea. Não tive sorte. E já o segundo colchão meu do Ikea é que tá sempre um problema. E todo mundo que tem colchão do Ikea, o colchão tá lá, intacto, né? Somos nós. Então, vou ter que ir nas lojas. E pensar que lá no Brasil, o colchão pra mim não era um problema. Porque meu pai, ele tinha loja de colchões. Então, dava problema de dia trocado, né? Assim, modelo super moderno e resolvi o problema. E, gente, olha só o casaco que eu comprei. Eu tava precisando de um casaco pesado. E que fosse de outra cor, né? Que eu tenho aquele preto. E olha só que maravilha. Ele é bem longo mesmo. Ele é bem quentinho. E paguei 80 euros. O preço dele, já com desconto, 80 euros. Só que no caixa teve mais 10 euros de desconto. E o Domenico comprou essa blusa aqui, ó. Que ela é bem quentinha também. Olha que linda. É a mesma cor. E a blusa dele, 30 euros, né? Já descontado. Só que quando chegou no caixa, teve mais 5 euros de desconto. Ou seja, as duas compras aqui, era pra ter saído 110. Deu 95 euros. Foi muito bom, gente. Porque, olha, esse casaco aqui, o preço dele tá maravilhoso. Porque, gente, é um casaco muito pesado. Ó. Olha aqui, gente. Olha que maravilha, como ele é longo. Tá vendo? Adorei. Adorei. Eu vou salar um pouquinho aqui na praia. Porque ela tá tossindo muito por conta do resfriado e nariz, né? Tudo fechado. E não tem nada melhor do que esse ar da praia. Já viu que quando você leva a criança na praia, ela começa a escorrer todo o nariz. Então a gente veio pra praia justamente pra isso. Ao invés de ficar fazendo nebulização em casa, a gente vem aqui respirar um pouquinho. E, nossa, gente, o mar de inverno é totalmente diferente. E olha, gente. Olha lá, Angora. Cidade de Angora. Tem um senhor sentado ali. Outro caminhando. Aqui atrás tem uma... Essas quadras, né? Tem o pessoal jogando tênis. Tem a galera lá atrás também caminhando. Aí, ó. Tudo que o mar vai trazendo. Fica aqui. Bem diferente, né? Vai no mar agitado. E aí, Ale? Tá bem frusinho. Tá frusinho? Sim. A tosse, a tosse. E o nariz, como é que tá? Tá melhor. Tá melhor, né? Tá livre, né? É. Ainda bem que não tá ventando muito, não. Aliás, mas a tosse não para, né? É, gente. É o período. Ficar mais um pouquinho aqui com ela. Daqui a pouco eu tô voltando pra casa. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje é? Que dia hoje? Domingo? Sim. E a gente tá esperando o Domênico aqui. Ele foi dar a volta com o carro. E a gente vai dar uma voltinha lá no centro. E agora chegou. Chegou, ele chegou. Vai lá, meu bem. Entra lá. Olha aqui, ó. Olha o bonito, ó. Fala oi pro pessoal. E aí, gente? Boa tarde. Tá frio? Não. Só ele que não sente frio, gente. Tá marcando 10 graus. Aqui, a Lessa entrou. Tá marcando 10 graus. E ele não sente frio. Não é frio, não. É, não. É esse grau? É quase nada, né? Calorzão. É esse grau. E agora a gente vai estar indo... Vamos no norte. E você, você, vai no norte? Você viu o frio? É, sim. Aqui, não. Não é quase nada, gente. Quase nada. E a gente tá indo agora dar uma voltinha lá em Ancona, né? Esperando de encontrar estacionamento, né, meu bem? Você fala... Pensa positivo. Vou pensar positivo, gente. E você pensa positivo? Ah, positivo. Positivo. Não positivo. É, positivo. Positivo. É. Agora, vamos lá. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o centro de Ancona. Até daqui a pouco. E olha só, meu marido é tão positivo. Hein? Ai, falei. Chegamos em Ancona e a gente estacionou o carro. Rápido. Rapidinho. Pensa positivo. Eu penso positivo porque sou vivo. Ó, os sinos. Que horas são agora, mimo? E a gente tá ouvindo agora. Tava ouvindo rádio. E tá tendo agora o jogo, né? Da França e Argentina. A Argentina acabou de fazer o segundo gol, gente. E olha que lindinho que tá o centro. E pra chegar aqui no centro, com o carro, é bem complicado. Porque é muita gente. Ainda tá cedo. Tanto que ainda tá escurecendo. E nos finais de semana, eles liberaram o estacionamento gratuito. E aí, você tem o ônibuzinho que traz aqui pro centro. E o ônibus também é gratuito, ó. Olha que linda essa loja. Adoram coro. Aí, ó. Tá tendo o coral das crianças. A Lécia, quando era menorzinha, ela cantou várias vezes aqui nesse coral. Bem legal. São das escolas. Ai, bonitinha a árvore. Ah, é que lá tem a casa do Papai Noel, ó. É, gente. Cheio de barraquinha. De Natal. Ai, gente. Essa barraquinha aqui é tão chorosa. É tudo feito de lavanda, ó. A mulher deve ficar com sono, né? Vamos lá. Então, cheirinho de castanha no ar. Aí, tem essa pracinha paralela. A praça principal. Que aí, eles colocam alguns brinquedos. Ó. E tem também o viládio do Papai Noel, ó. A vila do Papai Noel. Que aí, gente. Tchau, tchau. Como todo ano a roda gigante e aqui na praça cheia de barraquinha de Natal também. E tem ainda a pista de patinação no gelo. Tchau, tchau. Finalmente chegamos numa ruazinha que não tem tanta gente caminhando. É daquele alívio. E é complicado pra filmar porque tem sempre música de fundo. Aqui é a Praça del Papa. Lugarzinho mais tranquilo agora. Essa hora porque geralmente aqui é a Praça da Baladinha. O pessoal vem tomar um aperitivo. Geralmente eles montam um presépio ali, ó. Esse ano não tem. Vocês estão brigando por causa da Lívia. Por que você não quer pegar a Lívia? A Lívia é a boneca. Ela fala que a Lívia tá querendo ir com o vovô dela. Que ela não quer mais carregar a boneca? Né, meu bem? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um beijo grande pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Um beijo grande e te vejamos no próximo vídeo. Tchau, ragazzi.